E aí Correu Olha, olha a minha satisfação Absurda, headshot, pano qual a boca Sou referência pra eu vários moleque Tô chamando, e eu vou na live Eu faço assim, faço tudo o que quero Não é pra você, não sou suor Tem que ser da tua vibe lado Não chega nem perto da sua pedra Se tu não atingirar Não chega olhando, se não leva a pau Artigo de raiva, não quero nem raiva Por isso não pode ser procurado Artigo de luxo, zoando contigo Aqui no início